Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal vou fazer a transformação dessa planta vou fazer a manutenção nela essa planta não é minha de uma cliente como vocês estão vendo ela tem galhos muitos muito longos né vai ser preciso vai ser preciso fazer uma poda e vai ser preciso também fazer o transplante dela né como vocês estão vendo o caudix totalmente enterrado eu vou mudar ela de vaso também vou colocar no vaso de cimento para ficar mais bonita vai ser bom fazer a poda porque ela está com colchonilha de carapaça olha só essa praga que é difícil de combater também pessoal aí é bom quando eu fazer a poda aqui já vou jogar fora esses galhos e ela vai ficar uma planta limpa vou mostrar um antes e o depois dessa planta eu vou ficar com essa planta aqui em casa mais ou menos uns 40 dias né até ela se recuperar e vou mostrar o antes e depois mas antes peço que curta um vídeo se inscreva no canal pessoal e acompanha aí vamos para o vídeo é bem pessoal primeira coisa que vou fazer aqui vai ser retirar esse barbato né vou cortar aqui olha só pessoal como tá galhuda tá bem mola vou fazer a retirada dela do vaso agora é sempre importante dar uma batidinha assim pessoal do lado para ter reforçado olha só a planta não tinha muito cálculo eu vou fazer um pequeno levantamento nela aqui eu vou mudar para esse vaso aqui agora coloca nesse vaso de cimento e vou fazer a ponta olha só pessoal aqui eu fiz a lavagem da raízes né olha só aqui tem um apodrecimento mas a planta já já sarou por si própria olha só tá seca a raiz apodrecimento era aqui ó e verifiquei outro apodrecimento zinho aqui mas também já sarou também aqui ó olha só tem outro aqui olha só aqui também tá sarado já vou fazer a retirada dessas raízes mas mais altas mais alta aqui para me levantar um pouco vou plantar daqui para baixo deixa essa parte de cima aqui exposta para ficar mais bonita a prata é sempre importante pessoal quando for utilizar a ferramenta passar álcool 70 para desinfetar a faca né ou canivete ou estreito seja lá o que você for usar você pra ficar aí ó e hein é e e aí 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 e a gente fica com medo é só de fazer isso aqui aqui acha que a planta vai morrer mas não morre não pessoal isso aqui é para a planta ficar mais bonita com certeza a planta vai ficar mais bela não é isso olha só como ficou agora pessoal aqui ó eu esqueci de pegar ali no ideal é você passar o colostratante no local desses cortes ou passar canela em pó eu vou passar a cola é sempre bom enxugar esse leite que está saindo aqui também antes de passar a cola não vou mostrar aqui no vídeo mas é simples pessoal só enxugar aqui para passar a cola ou a canela em pó é isso aqui eu já passei aí a cola né instantânea aí você deve estar se perguntando para que passar a cola é porque se deixar isso aqui aberto essa ferida é corre o risco de entrar algum fungo alguma bactéria e pegar para o descimento e matar a planta e você colocando a cola não aqui vai vedar a cola vai secar e vai ficar de verdade não vai entrar nenhum fungo e nenhuma bactéria e agora vou replantar a planta para depois fazer a poda aqui também não tem segredo pessoal eu vou deixar na descrição do vídeo aqui como fazer esse substrato que eu estou utilizando aqui um substrato simples mas aqui para minha região eu venho obtendo um grande resultado com esse substrato E aí e aí e aí e aí Pronto pessoal, aqui eu vou fazer a poda agora Pra nós ver como vai ficar Eu agora vou fazer A poda né Pra vocês terem uma ideia como fazer Uma poda também E vamos lá fazer a poda É sempre interessante pessoal Cortar tudo na altura só Pra planta ficar com a copa arredondada E com certeza Fica bem mais bonita Esse galho de cima é sempre importante Cortar ele mais alto né Pra que fique Tipo arredondado né Vou retirar Esse pedacinho pequeno Não tá muito interessante aqui Vou retirar as folhas que estão com coxonilha Olha só Não sei se vai dar pra ver aqui Estão cheio de coxonilha de carapaça Vou retirar todas as folhas Mas Não sei se vai dar para ver aqui Não sei se vai dar pra ver aqui Porque eu vou retirar E aí Vou retirar todas as folhas E aí 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 Pronto pessoal Assim ficou a planta Agora eu vou colocá-la na minha sombra Se você não tiver sombrite Aqui eu vou colocar embaixo do sombrite 50% Vou passar também a cola Aqui nesses Nesses cantos dos cortes E eu colo a canela em pó Igual eu falei para vocês Você vai enxugar essa seiva que está saindo Olha só Se você não quer focar Você vai enxugar essa seiva E vai passar Canela em pó ou a cola Igual eu falei para vocês Se você não tiver sombrite Vocês vão deixar em um local que pegue no máximo 2 horas de sol por dia Sol da manhã E com mais ou menos 30 dias A planta já vai estar Cheia de galhinhos E você já pode devolver para o sol Daqui a pouco eu volto com o resultado Depois de algum tempo pessoal Olha só o resultado A prata já está florescendo É uma flor vermelha Muito linda pessoal Bem vermelho Bem vivo A dona já está me cobrando A planta Segurei essa planta o máximo possível Para mostrar o resultado Para vocês Agora eu vou devolver para ela E ela que vai curtir Agora A floração que está vindo Está cheia de botão A planta Em breve vai ficar muito linda Essa planta E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Espero que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo